Fala galera do canal, me chamo Julien, o vídeo será sobre a situação financeira que a Argentina se encontra. É um vídeo bastante completo, ele faz uma comparação da situação financeira, tanto da Argentina com os outros países do mundo, mas principalmente com o Brasil e Chile. E aí vemos o real buraco em que a Argentina está se metendo e se meteu nos últimos anos. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! A realidade, nos dá um baño de realidade, vamos na panela. A realidade é que, além disso, se foi acumulando nos últimos anos, nas últimas gestões, sempre vemos com os números de inflação, mas todos os males se vão acumulando e vão ficando herencia da herencia da herencia. E isto é a que se vai enfrentar o próximo presidente, seja quem for. Vamos a repasar alguns números, alguns ítems que a agência Bloomberg. Agradeço a colega Eloisa Capurro, muito bom trabalho este. Mirá, lhe puse campeão do fracaso econômico, porque a verdade é que são comparais com o mundo. Mirá, campeão no ranking de recessão. Detenete um segundo neste dado. Segundo o Banco Mundial, entre o 50 e o 2016, a Argentina passou um terço do tempo em recessão. Mais que qualquer país do mundo, excepto a República Democrática do Congo. É demoledor este dato, Pancho. Acá está resumida a história econômica argentina. Um terço, e é até o 2016, estamos entrando no norte. Estamos falando de 50 hoje, são 83 anos. Hago bem a conta? É 73, não sei... É 73. É 73. Um terço de 73, quanto me dá? Ui, que desastre estou com este tema. 7, 14, 20 e pico de anos. 25 anos. 25 anos. O sea, passamos um quarto de siglo de recessão. Só superados por Congo, que teve guerras civiles, que teve uma ubicação geográfica fatal. Bom, aí estamos. Bom, olha a comparação com a América Latina. Desde 1980, quantas vezes se contrajo o PBI? Como dois primeiros. Arriba de Venezuela. Olha o resto. Esta é uma combinação de fontes, o Fondo Monetário, tudo o faz Bloomberg. Pasemos ao próximo, porque há mais. A ver. Perdemos todas as batalhas contra a inflação. Vários países latino-americanos sufrieron episódios de alta inflação, incluso hiperinflaciones entre os 80 e os 90. A maioria logrou controlá-la. Não estamos em esse grupo. Pasemos ao ranking. Mirá, isto também te vai impressionar. Argentina, Brasil e Chile. Está para este ano estimado. Brasil é o negro. E Chile é o amarillo. Desde 2002. Mirá. Acá os tenés. Estos somos nós. Me dá angustia. Vamos ao próximo. A ver. Desierto crediticio. O crédito a hogares e empresas é vital para crescer, mas a Argentina impiden as altas tasas de interés e a inflación. Claro. Vamos ao comparación. Isto é com Brasil e Chile. Mirá. Crédito a hogares. Chile. Isto é porcentagem sobre o PBI. Está quase no 50. Brasil. Mirá nós. Você vai ao hipotecario directamente somos inexistentes. Isto é crédito total. O sea, aí tenés crédito personal. Todo, eh. Crédito a empresas, igual, más ou menos. Pasemos ao próximo. A ver. Nuestra moneda segunda. O peso é uma das monedas do mundo mais devaluadas. Ha perdido o 90 e pico, creo que é, en seu valor nominal, isto é importante, nas últimas décadas, desde o 2003. Vamos ao gráfico. Mirá. Ranking de monedas do mundo. As que se apreciaron, Suiza, Singapur, China, República Checa, Israel, Taiwán. Isto é respecto do dólar. Mirá nós. Últimos. Sempre te falo de Turquía. Más que Turquía. Que sí, me lo señalás. Más que Rusia, guerra. Todas. Más que, qué sé yo. É impactante. Isto non é o 100, é 90 e pico. Non se pode valorar unha moneda do 100. Está claro. Vamos ao próximo. A ver. Tenemos unha máis. Sin capital extranjero, a Argentina se quedou rezagada en inversión internacional. Vamos á inversión extranjera directa. Mirá. Pongamos el gráfico. Aí chega. Ahora bien, eh. Álva. 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 fiscal, desde 1961 até o ano passado. Só o de verde é o positivo. Os anos em que viviste, que tuve superávit. Mirá, 91, 94, esta é a crise do tequila, segunda parte do governo de Mene, primeira parte do governo de Néstor, e isto é agora. Olha, hai unha coincidencia moi interesada. Acá tenes as crisis. Rodríguez Azo, a deuda del 82, a hiper, el 2001. Os únicos momentos, e isto creo que é unha... hai que mirar hacia adelante. Os únicos momentos en que tuvimos superávit foi despues de unha licuación. 89, 2001. Y 2001. No quiero decir nada hacia adelante, pero me da la sensación... Como somos incapaces de ajustar... Cara, é impressionante a quantidade de ano após ano de déficit fiscal argentino. Era nítido que é uma situação totalmente insustentável. Não tem a mínima condição de algo dessa forma dar minimamente certo. E infelizmente, pelo mesmo ponto de vista, essa situação da Argentina só vai piorar. Porque, cara, eu não vejo a mínima perspectiva. Este ano mesmo, existem muitos congelamentos da inflação, congelamentos do preço de dólar e de tudo isso. Então, quando soltarem todos estes números, todos estes preços, a bomba vai vir toda de uma vez só. E infelizmente, quem vai sofrer com isso é a população argentina. Que por mais que exista algum tipo de rivalidade entre Brasil e Argentina, é triste saber que a população está sofrendo. Cara, essa situação da Argentina é muito complicada. E como vemos, ela está sendo complicada desde sempre. É bastante triste. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar a notificação, comente aqui o que você achou sobre tudo isso. Se você sabe o significado daquela palavra que ele utilizou, coloca aqui nos comentários que eu faço questão até de fixar, já que eu não entendi muito bem o que significava e nem a palavra em si. Então, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na notificação e valeu!